Você que trabalhou em outras empresas que não tinha e implantou e hoje trabalhando numa grande empresa com muitos processos, eu não tenho dúvida de que esses indicadores são ali a sua bússola para que tudo saia como a meta é estipulada pela empresa. Como é que você pode garantir que eles estejam alinhados aos objetivos gerais? E quando a gente está falando de operação, é muito tranquilo. Datas, lead times, as coisas têm que acontecer aqui, SLA com todo mundo. Mas os objetivos maiores, objetivos de venda, objetivos de entrega, objetivos de logística e até mesmo objetivos que a gente acabou não falando por ser uma coisa muito menos operacional como satisfação do cliente. Qual é o seu grande desafio para manter isso tudo alinhado? O principal ponto é entender o que o outro precisa. Então, precisa ter reuniões, estabelecer acordos entre as áreas, o fornecedor e o cliente. Então, precisa ter uma conversa inicial para entender o que cada um precisa para o seu negócio. A partir disso, é a questão de alinhamento interno mesmo, de apresentação. Tem que ter uma apresentação dos QPIs, tem que fazer uma forma mensal, semanal. Entender a dor do outro, o que vai aplicar, o que vai impactar, o que pode trazer de melhoria. Então, por exemplo, pagamento internacional, vai envolver ali o caixa, por exemplo, financeiro. O financeiro é a área que mais sente a dor ali na importação. A área que sempre está ali, quanto a gente vai registrar, quanto a gente tem de imposto para pagar essa semana, quanto que vem de custo. Eles precisam de visibilidade. Então, tratar essa questão interna, criar procedimento e metas a partir de QPIs é extremamente importante. Então, você tem que saber qual vai ser o seu desembolso de caixa do próximo mês, próximos três meses na importação. Tem empresas que já vêm com um volume médio mensalmente, mas tem empresas que não. Então, tudo depende do teu ramo de atuação. Mas, basicamente, é uma conversa, um alinhamento mesmo e entender o que o outro precisa e aplicar.